Agora, à nossa língua materna, ouviremos uma pequena história sobre o momento em que os magos visitaram o menino. Com uma melodia do século XII, narra-se a procura pela luz que emanava de uma estrela e que conduzia a polém. Nesse humilde lugar, os reis saudaram o menino rei e ofertaram dons preciosos. Nesse humilde lugar, os reis saudaram. Nesse humilde lugar, os magos vieram perguntar onde está o rei. Duas estrelas em seu fulgor, conduzimos a vida ali. Os teus cofres com belo amor ao reizinho que sorri, ofertaram dons. Por amor de ti em mim, senta-nos o amor sem plato. Que humilde fez Deus a si, quem nos veio libertar. Salve, oh rei Jesus! Gaudete, Cristo es de Natus. Alegrai-vos, Cristo nasceu. Esta obra contém uma melodia de origem medieval, à qual foi acrescentada, no século XVI, uma harmonia ainda incipiente e que aparece em manuscritos escandinavos numa coleção intitulada Pia e Canciones, publicada em 1582. Será interpretada na versão mais antiga, no latim original, num diálogo entre o refrão que convida a alegria e versos alusivos à presença e ao nascimento de Cristo. Gaudete, 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 Cristo es Natus, es Maria Virgine, Gaudete. Gaudete, Gaudete, Gaudete. Gaudete, 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 Cristo es Natus, es Maria Virgine, Gaudete. Ezequiel esporta, glózão pertransitur, undelux esporta, salvos invenitur. Gaudete, 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 Cristo es Natus, es Maria Virgine, Gaudete. Gaudete, Gaudete. Gaudete, 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 Gaudete. Gaudete, 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 Gaudete. Este tipo de obra era uma forma de transmissão oral de histórias. E esta, em particular, da história da concepção e do nascimento de Jesus. Intercalado com o texto, também é um alegre refrão que acentua a ideia da proteção especial de Deus em relação à Virgem Maria. Gaudete, Gaudete. Gaudete, Gaudete, Gaudete. Gaudete, Gaudete. Gaudete, Gaudete. Gaudete, Gaudete. Gaudete, Gaudete, Gaudete. Gaudete, Gaudete. Gaudete, Gaudete. Gaudete, Gaudete. Gaudete, Gaudete. Gaudete, Gaudete. E dupimos e cantemos glória a Deus lá nos céus e a guarda terra. E dupimos e cantemos glória a Deus lá nos céus e a guarda terra. E falam-nos os motivos para tão grande júbilo, a luz que ilumina os momentos mais sombrios e a humildade extrema em contraste com o resplendor do céu. O admirável noite em que nasceu, do seio de Maria ao Redentor. Em humildade extrema apareceu quem é do Pai Celeste resplendor. Em humildade extrema apareceu quem é do Pai Celeste resplendor. Exultemos de alegria, adoremos do Senhor, da Virgem Santa Maria. Nasceu Cristo, nasceu Cristo, nasceu Cristo, nasceu Cristo, nasceu Cristo Redentor. Júbilou a terra de alegria, no santo nascimento de Jesus. Do seio imaculado de Maria surgiu em noites escuras, a eterna luz. Do seio imaculado de Maria surgiu em noites escuras, a eterna luz. Exultemos de alegria, adoremos do Senhor, da Virgem Santa Maria. Nasceu Cristo, nasceu Cristo, nasceu Cristo, nasceu Cristo, nasceu Cristo, nasceu Cristo Redentor. Nações do mundo inteiro, bendicei, louvai o Deus menino, és Tua Mãe. Louvai com alegria o Vosso Rei, nascido na pobreza de Belém. Louvai com alegria o Vosso Rei, nascido na pobreza de Belém. Exultemos de alegria, adoremos do Senhor, da Virgem Santa Maria. Nasceu Cristo, nasceu Cristo Redentor. Amém. 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 Amém.